Essa sequência agora é mais conhecida como DBPIDA na prática. Eu falei da DBPIDA conceitualmente, agora vamos ver DBPIDA na prática, tá certo? Então, para entrar na DBPIDA na prática, vocês têm que entender um pouco mais da DBPIDA. Eu falei para vocês que a DBPIDA é um grafo, certo? Ele é um grafo naquele modelo que eu mostrei na aula mais cedo. Um grafo RDF, certo? Recurso, propriedade e valor, que você pode usar triplas, certo? Bom, mas não só isso. O RDF, ele também serve para você fazer coisas que a gente chama de ontologias. Não vai dar tempo de eu mostrar em todos os detalhes para vocês o que é uma ontologia. Quem quiser, eu tenho vídeos com aulas completas sobre ontologia para vocês aprenderem. Mas o princípio básico é, imaginem que o meu grafo, ele tem uma estrutura formal, onde eu expresso explicitamente um certo conhecimento, certo? Então, não é um grafo livre, como a gente tinha visto lá no Neo4j. É um grafo que tem um formalismo maior. E essa estrutura formal, por exemplo, organiza nós em classes. Nós podem ser instâncias de classes, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco como é que eu faço isso no grafo RDF. E a DBPIDA tem classes para várias coisas. Cidades, países, música, diretores. Essas classes ajudam a gente a buscar dados no grafo da DBPIDA, certo? Aqui estão algumas estatísticas de coisas, de números que a DBPIDA tem, de quantos lugares ela tem, quantas pessoas ela tem. Eu estou achando estranho o place só ter setenta e trinta e cinco. Pessoa um milhão e assim vai. Estou achando números pequenos. Eu acho que alguma coisa saiu errado na hora que eu copiei. Bom. Então, agora, nós podemos entrar nesta página, que é o dbpidia.org. Primeiro vamos entrar no dbpidia.org mesmo, tá certo? Então, abram a página da DBPIDA. É onde a diversão começa. Essa página da DBPIDA aqui, ela é cheia de coisa para vocês, projetos, tração. Tem uns consoles que são assistentes para você montar consulta no grafo. É uma beleza, certo? Então, a gente vai começar estudando, olhando um grafo de conhecimento, certo? Todo grafo de conhecimento, ele começa a partir de um certo recurso, um nó. E todo nó, ele tem uma ORI. Lembra que eu falei isso para vocês? Bom. Então, vamos lá. A gente quer começar olhando o seguinte. Primeiro, eu tenho que saber quais são os namespaces. Porque na hora que eu sei os namespaces, é mais fácil consultar as coisas da DBPIDA. Então, por exemplo, tem um namespace dbpidia, que é para tudo o que é recurso. Daqui a pouco vocês vão ver o que é recurso. Tem um namespace dbpidia.wl para tudo o que é ontologia. Daqui a pouco vocês vão ver o que é ontologia. E tem um dbprop, que são as propriedades que eu vou mostrar. Então, vamos começar da seguinte maneira. Vamos olhar uma tulipa. Eu queria um dinossauro, mas não tinha um exemplo muito bom de dinossauro. Então, eu tive que me contratar com uma tulipa. Não é muito parecido com dinossauro, mas tudo bem. A gente aceita. Então, a gente vai começar pela Wikipedia. Aí vocês podem entrar na Wikipedia, se vocês quiserem. Certo? E vão escrever tulip em inglês, na Wikipedia. E aí vocês vão cair na página das tulipas. Certo? Foi daí que a DBPIDA extraiu o conhecimento. Ok? Então, agora vamos ver. Como foi? Como é que esse conhecimento está estruturado na DBPIDA? Porque eu sou uma máquina. Eu não sou uma pessoa. Certo? E como uma máquina, ok? Eu não quero ver isso aí. Né? Eu não leio isso. Eu quero ver dados. Certo? Então, para transformar isso na DBPIDA, Você... Não, esse aqui eu vou fechar para ele não ficar me atrapalhando. Para isso virar uma coisa da DBPIDA, você vai fazer o que está ali, ó. O prefixo, ao invés de ser Wikipedia, vai se tornar dbpedia.org barra resource e barra o nome que é usado pela Wikipedia. Então, a Wikipedia usa tulip. Então, isso vai virar tulip. Então, você vai fazer o seguinte aqui agora, ó. Está vendo que ele usa tulip aqui? Então, você vai colocar dbpedia.org barra resource que é a forma que a DBPIDA define cada recurso ou cada nó barra tulip. Aí, ela te mostra uma página. Certo? Aí você fala isso. Você não falou que isso era para uma máquina? Eu não estou vendo aqui. Na verdade, na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando a DBPIDA, a DBPIDA, quando ela recebe a consulta, ela pergunta, quem é você? Aí a máquina respondeu, eu sou um navegador. Aí, como ela respondeu, eu sou um navegador, a DBPIDA trocou o resource por page. Estão vendo que tem escrito page? Estão vendo que tem escrito page ali, ao invés de resource? Para você poder ler. É como se eu dissesse, quem é você? Aí, o negócio ficou. Um real e ser humano. Aí a DBPIDA fez uma pagininha para um real e ser humano ler. Mas se você fosse uma máquina, vai lá para o fim da página. Se você fosse uma máquina, ela poderia te entregar em vários formatos. Por exemplo, Ah, André, eu quero ver isso em JSON. Então, tá bom. Então, você clica aqui em JSON. Tá vendo? JSON aqui. Aí ela vai te mostrar este mesmo conteúdo em JSON. Hã? O que você não conseguiu? É, você vai pegar o URL da DBPIDA, da Wikipedia, aí você vai pegar só a parte onde tem tulip. Aí você vai escrever dbpidia.org barra resource barra tulip. Aí ele vai entrar nesse cara aqui, ó. Então, se eu sei que é uma máquina que é em JSON, ele já te dá em JSON. Tá vendo? Ah, André, mas como é que uma máquina vai entrar na página, vai clicar no link? Não, não precisa. Se você ver, tem a forma de construir lá em cima, tá vendo? dbpidia.org barra data barra tulip.json. Ele já te entrega em JSON. Então, se eu sou uma máquina, eu já jogo essa UIN para a DBPIDA, e ela já me entrega em JSON, isso aí. Entenderam? Ah, André, não, eu não quero JSON, eu quero XML. Tá bom, ela te entrega em XML. Olha lá, em XML. É só clicar no XML, aqui, ó. Aí você pode fazer um xquery. Ó, que legal. Eu posso pegar... Essa, essa. O RI. Eu posso chegar no Zorba, No Zorbão, aqui. Ó o Zorbão. Ah, agora vamos ligar tudo, hein? Ligação total. Você taca aqui no Zorbão. Ó lá, Zorbão. Beleza? Aí você vem aqui no Zorbão e faz, por exemplo, um return. Vamos ver a estrutura do arquivo do documento XML. Então, o que é que tem na raiz? Na raiz tem um RDF barra RDF, por exemplo. Aí eu venho aqui no Zorbão e falo. Cadê Zorbão? Zorbão. Ok. Se eu botar só o documento, por exemplo, fichário. Doc. No Zorbão. Ele vai me retornar o documento da tulipa inteiro. Sabendo como o negócio é LinkedIn? Eu posso ter uma engine aqui que já vai lá no negócio e pega. Ah, não. Mas, André, eu quero... Eu quero saber, por exemplo, ó. Olha o que eu vou fazer agora, hein? Olha só o que eu vou fazer agora. Eu quero label em inglês. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso em x-square? Eu quero label em inglês. Vamos lá. Barra, barra. Espera aí. Barra, barra. Quer dizer, qualquer nível. Certo? Qualquer nível. O que mais? RDFS. Eu não sei se ele vai aceitar meu namespace, hein? Miserável. Eu acho que o namespace vai me atrapalhar. Vamos ver. RDFS label. Não é isso? Aí eu posso fazer um filtro. Não posso? Arroba. XML. Leng. Igual. A inglês. Certo? Certo? Vamos ver o que aqui acontece? É que ele não reconheceu meu namespace. Miserável. Se eu botar só label, deixa eu ver. Vamos ver se ele vai. Nada. É. Não, isso aqui é mais complicado. É porque aqui ele usa namespace. Rapaz. Micho. É que aqui ele está usando o namespace. Está vendo? O namespace é esse prefixo que ele bota aqui. Poxa, que chato, né? O professor, você tem que pôr o namespace a uma variável e pôr a variável do catenado apresenta? Talvez. Talvez. O x-square... Não, não. Eu acho que tem um jeito no x-square de você definir quem são os namespaces. Entendeu? É que agora eu não vou perder tempo com isso. Certo? Mas assim, gente. Seria assim. Se não... Se a porcaria do namespace... Não. Isso retornaria o nome em inglês. Certo? Não é lindo isso? Isso é lindo. Bom. Se não declare lá o espaço namespace. Daí você põe... É? Eu acho. Testa aí se funcionar. Não sei. Ah, é? É. Não sei. Não sei. Não sei. Hã? É porque é do esquema. É. Aquilo ali é RDFS mesmo. Eu acho que o label é do RDFS, não é não? Deixa eu ver. Será que é isso? Não. É porque é do esquema. É. Bom, gente. Então, aqui vocês já entenderam o potencial da coisa, né? Eu posso usar isso. Agora. Eu quero tratar isso como um gráfico. Então, presta atenção. Eu quero tratar como um gráfico. Porque XML é árvore. Não quero tratar isso como uma árvore. Não gosto de árvore. Se eu quisesse árvore, pegava outra coisa. Vamos lá. Então, vamos pensar num gráfico. Recurso. Propriedade. Valor. É um gráfico. Tulipa. Tulipa. Que é uma RI. Tá vendo? Tulipa. Propriedade. Type. Flowering Plant. Certo? Então, como é que eu sei isso? Você pode olhar na página se você quiser da tulipa. Então, se você olhar aqui, você vai ver que tulipa tem aqui, mas ela tem aqui em cima. Então, tulipa é Entity Type Flowering Plant. Significa que existe uma classe chamada Flowering Plant e tulipa é desta classe. Tá certo? Flowering Plant. Tá? Bom. Vocês estão bem entendendo que é uma tripla. Recurso, propriedade e valor. Entenderam? Agora, vamos brincar de Spark L. Spark L é uma linguagem de Query, mas não é para árvores. Árvores são coisas para mortais. É para gráficos. Então, para trabalhar com Spark L, a gente bota aquele endereço DBPedia, certo? Cadê? Só que você bota barra Spark L, certo? Então, se você botar dbpedia.org barra Spark L, ele vai abrir um console para você fazer Query em Spark L. Spark L é uma linguagem de Query para você fazer Query em grafos, certo? Tem duas abordagens para fazer Query em grafos diferentes. O Spark L é uma que é mais voltada a conhecimento. E o Cypher é outra que é mais voltada a padrões de grafos. Se alguém quiser aprender Cypher, novamente, eu tenho lá duas aulas inteiras mostrando Cypher, Query em Cypher. Você aprende Cypher em duas horas. Tudo que você precisa saber de Cypher, tá? Bom, mas vamos lá pensar em Spark L. O Spark L, você dá um select. Imagine que eu quero conhecer todas as flowering plants. Todas, certo? Então, se você pegar aqui e olhar aquilo que eu escrevi aqui, você vai ver que nesta tripla é recurso, tulipa, propriedade, type, flowering plants. Então, todos aqueles que estiverem type, flowering plants, todos serão flowering plants, certo? Então, significa que você imagina que eu vou ter várias triplas e todas as triplas que eu tiver qualquer coisa, type, flowering plants, são flowering plants. Então, a forma de fazer Query em Spark L é você construir triplas e colocar lacunas, coisas que ele tem que responder, certo? Então, por exemplo, eu poderia pegar esta tripla aqui toda, certo? E colar no meu console aqui, ó. Esta região entre chaves é a região onde eu coloco a minha tripa. Você tá vendo? Tulipa, type, flowering plants. Mas isso já é a resposta. Qual é a pergunta? Eu quero saber todo mundo que é flowering plants. Então, eu vou pegar um pedaço que eu quero a pergunta, que é este aqui. E vou colocar uma variável, x, por exemplo. Eu quero saber quem é o x, cujo type é flowering plants, certo? Então, eu quero que ele retorne para mim x. É isso que eu quero, tá? Então, eu tô perguntando. Retorne. O distinct é para ele não retornar duplicado, certo? Todos esses x. E aí, as variáveis, elas têm uma interrogação na frente, para ele saber que é uma variável. Todos os x, que tenham uma tripla x, type, flowering plants, certo? Tira o limite. Hã? Tira o limite. Deixa eu botar 100. Não, não, não escolhemos. O limite 100, ele só vai me dar o 100 primeiro. Mas se você não botar limite, ele vai trazer todo mundo, certo? Aqui embaixo, ó. Você pode dizer, você é o mortal e quer em HTML? Ou você quer em um desses caras? Eu quero em James, eu quero em XML, lalalala. Então, se você dizer que você quer em HTML, ele vai retornar quem são as triplas que são flowering plants. Tá vendo? Ó quem eu encontrei ali. Ó o tulipão ali, ali no meio. É um dos caras, certo? Mas tem vários outros aqui. Se eu disser, não, eu não quero nessa linguagem. Eu quero em Jason. E? Ele, ah, save file. Ah, estrago. Não, internet explorer não. Não tem mais nada. Ah, não, 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 não. Muita crocodilagem. Vai, vai, vai aparecer. Ei, Jason. Ah, usa a criatividade. Abre aí na máquina de vocês. É pra eles que estão usando aí também a cantar. XML, run query. Aí ele retorna. Foi, foi, foi. Certo? Então, ele retorna a consulta do Spark L no endpoint, no formato que você quer. Inclusive, você não precisa entrar neste console. Tem lá uma explicação que você já escreve a consulta do Spark L na própria URI que você manda pra DBPILA. Você submete a URI já pra consulta do Spark L, aí ele já te retorna a XML ou JSON. Na própria consulta você já diz, me retorna em XML. Aí ele já volta em XML. Me retorna em JSON. Aí ele já volta em JSON. Certo? Agora, oi? Em RD, acho que ele retorna. E em RDF, ele retorna? Vamos ver. RDF XML. Esse aqui, né? Aí, muito bem. Aí retornou, tá vendo? Aí a máquina consegue. Agora, vamos navegar pelo gráfico. Você pode ir subindo no gráfico, tá certo? Por exemplo, Flowering Plant é uma classe. Então, no gráfico, eu tenho Type Class. RDF Class. Isso tá me dizendo que esse cara é uma classe. Tá certo? É uma outra tripla. Flowering Plant, Type Class. Tá vendo? Eu posso olhar propriedades. Então, por exemplo, vamos olhar uma propriedade aqui. Eu não tive tempo de botar no desenho do gráfico, mas a gente vai olhar aqui. Certo? Ou, se você quiser, você olha aqui. Que isso aqui depois vira o gráfico. Você olha essas coisas aqui, ó. Família. Ele tira outras coisas que não é dessa tabela aqui também, viu? Ele tira outras coisas, tipo... Não sei de onde, mas ele tira. Aqui, talvez. Subgênios, outras coisas. Vamos ver aqui. Vamos pegar alguma propriedade dela. Vamos ver o que a gente consegue tirar dela. Rain, subdivision. Eu queria alguma coisa que fosse mais... Depiction, name. Houses. Houses? O que quer dizer houses off? Mascote off. Named after. Naked name. Não. CMS são os sinônimos. Esses off são chatos de consultar. Eu estou querendo ver uma característica diferente aqui. Mas eu já estou vendo que tulipa não foi uma boa escolha. Porque tulipa não tem muitas características. Deixa eu ver alguma coisa. Que eu extraia mais características. Parri. 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 Que foi o meu exemplo lá na Wikipedia. Parri. Então Parri está aqui. Certo? Aí vocês já sabem qual é o esquema. Eu vou pegar esse Paris aqui. E vou jogar aqui. Pode ser no page mesmo. Ele vai converter para page. Aí ele me retorna a Paris. Certo? Beleza. Vamos pegar alguma coisa aqui de Paris. Tá? Vamos pegar, por exemplo... Blá, 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 blá... População. Data. Aqui está tudo sobre Paris que você quiser, tá? Para você ver como Paris tem coisa dentro dele. Partido. Socialista. Está vendo o Partido Socialista? Partido Socialista. Certo? Bom. Então vamos lá. Primeiro. Vamos começar pensando o seguinte. O tipo de Paris é Municipality. Lembra do tipo que eu usei? Que o outro era Flowering Plant? Aqui é Municipality. Aqui tem uma coisa importante. Existe uma taxonomia que você pega aqui, ó. Cadê? Não, não é aqui não. Aqui, ó. Nesse endereço. Eu vou botar esses slides na web depois para quem quiser, tá? Que são as classes... Isso é uma ontologia. Isso é parte da ontologia. Tem uma estrutura de classes. E os nós pertencem a essas classes. Por exemplo, Municipality. Está aqui, ó. Está vendo? Municipality é uma subclasse de Governamental Administrative Region. Que é uma subclasse de Administrative Region. Que é uma subclasse de Region. Que é uma subclasse de Populated Place. Que é uma subclasse de Place, provavelmente. Bom. O fato é que... Eu quero... Ó. Aí ele me mostra Municipality, tá certo? E a Municipality, que é um conceito, ele tem uma URI ligada a ele. Tá certo? Muito bem. Eu quero agora... Por exemplo, no meu console do XQuery, eu quero todas as Municipalities. Por exemplo. Certo? Então vamos usar Recurso, Propriedade e Valor. Ok? Então para Recurso, Propriedade e Valor, eu posso chegar aqui e dizer... Eu quero... Eu quero todos os X cujo RDF Type seja Municipality. Eu quero todo mundo. Certo? Aí você diz, beleza André. Ele vai retornar, só que eu restringi, né? Nada. O que eu fiz errado? Será que eu escrevi Municipality errado? Ah, aqui dentro ele não chama de Municipality, ele chama de Settlement. Miserável. Ele chama de Settlement. Apesar de aparecer como Municipality, ele chama de Settlement. É só o label que é Municipality, né? Settlement. Cadê o Run? RunQuery. Aê! Ah, ele está retornando em... Peraí, deixa eu mandar ele retornar em HTML, que ninguém... É de ferro, né? Aí retornou várias Municipalities. Ah, não! Mas eu quero aquelas Municipalities que são socialistas. Aí agora é o seguinte. Eu tenho uma segunda. Segundo recurso, propriedade e valor. Recurso. A cidade. Propriedade. Aí você vê aqui, ó. Vamos ver lá Paris. Olha só, hein? Onde é que estava? Socialist, né? Ah, eu estou no Municipality. Malditos. Peraí. Ali, ali, ali. Socialist. Ah, eu quero todos aqueles cujo party seja socialista. Então existe uma propriedade chamada party. Certo? Bom. Então agora eu vou colocar na minha query uma outra tripla. Certo? Além desta aqui. Então a esta. Certo? Aí agora eu vou botar um ponto. Certo? E eu vou botar uma segunda. Esse mesmo X. Certo? Esse mesmo X que é type settlement. Eu quero que ele tenha um DB prop. O DB prop é o prefixo das propriedades. Certo? O name state das propriedades. Party. Que é partido, não era assim? Que estava lá? Droga. Aqui. Party. É isso. Property party. E aí o valor tem que ser socialista. Aí aqui eu vou colocar. Peraí. Deixa eu ver como é que ele aparece. Ah. É. Eu só preciso trocar isso aqui para miserável. Peraí. DB. Pidia. socialista. São dois P's? São dois P's? É? Tem certeza? Tem certeza? Mas aqui eu tenho. Não. Aqui está com o P só. Ah, é? Vamos ver, se não rodar, a gente põe dois pês. Run query. Foi, 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 foi. Ah, é porque essa porqueira tem parênteses. E como é que ele resolve esse negócio do parênteses? Miserável. Ah, tem... Não, peraí. Pô, eu fui executar logo um negócio que tem parênteses. Ah, é um define prefix, é isso mesmo. Tem dois pês, então. DBP próprio, é isso? É. Miserável. Como lidar com parênteses? Vamos ver. Se eu botar uma contra barra, será que vai? É, foi, foi. Não é assim. Pô, eu quero botar parênteses. É crocodilagem, hein? Ó. Peraí, eu vou ver se tem algum sinônimo dele. Ah, mas não vai adiantar. Será que se eu copiar daqui, ele copia com o escape? Ah, ele copiou com o escape. Legal. Legal. Ele copiou pra mim com o escape. Eu copiei lá do... Eu copiei lá do negócio, ele copiou com o escape. Vamos ver se funciona. Não. Fue, 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 fue. Deixa eu fazer só um escape. Character. Sparkle. Deixa eu ver só como é que eu faço escape. Escape. É, barra, barra? Não. Hã? É. É. É, tá complicado esse negócio, hein? Ele deu um exemplo ali. Hã? Deixa eu ver de novo. Pesquisa lá. Aí o turtle aí, ó. Você pode escrever turtle. É, você não pode escrever turtle, mas e daí? É. Cara. É, gente. Eles me pegaram aqui no parêntese, tá? Não sei. Deixa eu tentar pegar outra característica, vai. Eu acho que é mais rápido do que eu achar. Ah, é uma pena porque o Partido Socialista seria perfeito, mas... É, mas... É. É, er, é... Eu vou pegar uma outra propriedade qualquer Porque não vai ter jeito de eu lidar com esse parênteses É, não, mas aqui eu não queria pegar só uma cidade Eu queria pegar um grupo de cidades, entendeu? Vamos pegar todo mundo que é time zone CAT, por exemplo Então, time zone Então, DB property, time zone Como CAT é um literal A gente vai colocar ali entre aspas CAT Não funcionou Time zone Se for literal, não Isso aqui é um literal É uma stream É um ponto Ah, aqui faltou um ponto O ponto tem um espaço aqui Não, mas não é isso É, porque aqui sem nenhum ponto Não Tem que ter o ponto Peraí, deixa eu só ver aqui na minha referência Eu tenho um slide aqui pra baixo Que eu acho que tem Tem umas queries Só pra gente ver aqui Aqui são queries compostas, tá vendo? É, também não É, hoje eu não tô com sorte mesmo, hein No literal eu tô fazendo alguma coisa errada Bom, é, teria que ser alguma coisa que não seja Bom, vamos pegar todo mundo que é sorte Não, é que esse meteoro tem assento Nossa, parece que é uma praia População, cadê a população? Population Vamos lá, population Maior que 100 mil Eu não sei O problema é que aqui é novamente um literal Ah, não E aqui é tripla Não adianta Não adianta Aqui é uma tripla também É, tem um jeito de fazer isso Mas é uma outra coisa em Spark Kelly Que eu não vou mostrar agora Ah Subdivision entre Eu vou pegar qualquer propriedade, gente Eu queria pegar uma propriedade mais interessante Mas eu vou pegar Subdivision entre Administrativo e division E acabou Senão não vai terminar isso nunca Então eu vou pegar a propriedade Que seja Subdivision entre Certo E Esse aqui, ó E todas as cidades que sejam Administrativo e division Vai retornar todo mundo de novo Mas tudo bem É só pra eu terminar essa query Certo Se Aí Se aquela série que é Se aquele negócio não tivesse o raio do parênteses Teria funcionado desse jeito Certo Então Isso é pra mostrar pra vocês o seguinte É Usando Usando Spark L Fazendo sentenças propostas E navegando pelo grafo Tá certo Vocês estão vendo que No fundo O que a gente está fazendo A gente está pegando agora Conhecimento Que antes eram as pessoas Que tinham que entrar lá Nas parias E etc E isso virou um banco de dados Tá certo Eu posso fazer query Depois dos resultados Que ele me retornou Eu posso pegar esses resultados E usar uma outra query Eu posso ir navegando pelo grafo Posso ir pegando Seguindo os links Posso ir juntando informações Tá certo Tem toda uma parte Que eu não mostrei aqui Que é a parte de Gestão de conhecimento Tá Onde eu transformo isso Em uma ontologia Eu faço inferências É Já é toda uma outra área Né Mas que também dá pra fazer Usando essa parte Do link de data Tá certo Beleza Então isso é pra mostrar Essa visão aí Né Tanto do ponto de vista De documentos Quanto do ponto de vista De grafos Alguém quer fazer Alguma pergunta Ó É Geralmente Você vai saber Por endpoints Por pontos de acesso Onde você vai consultar Aqueles dados É a forma mais comum Tá certo Porque na verdade é assim Não Não dá pra fazer Quer dizer Daria pra fazer Um grande banco Mas isso aí Seria um negócio Meio complicado Tem umas iniciativas Como por exemplo Existe um negócio Chamado Bio4J Os caras estão pegando Bancos De grafos Vários E estão juntando Às vezes nem é um grafo Mas eles transformam No grafo Num mega grafo Gigantesco E aí ele vai tendo Versões Tá certo Você poder fazer Inferência Ok e tal Mas assim É Não sei quanto tempo Dá pra fazer isso Entendeu Por enquanto Isso é uma pergunta interessante Por enquanto você tem que conhecer Os endpoints E você tem que ir neles Eu acho que no futuro Talvez eles façam algum protocolo Pra você saber automaticamente Como você pula De um lugar pro outro Seria a questão Pelo prefixo da URI Eu sei quem é o outro Tá certo Agora Como eu sei aonde Eu pego ele É que aí já é um pouco Mais complicado Talvez tenha Alguma iniciativa Alguma que eu não conheço Mas assim É um desafio Realmente Eu teria que ir lá No cara E puxar dele Mais alguma pergunta Então obrigado gente A gente se vê Na próxima semana